Quando eu penso ter você junto comigo Desaparece sem puxar rastro nenhum Até os amigos que nos cercam perceberam O que tem feito tem se tornado comum Saio à procura de você, mas não encontro Então eu volto pro meu quarto outra vez E com surpresa encontro você chorando Arrependida do grande mal que viveu O jovem que sai à noite e só volta no outro dia Em cria nada de passar por mim Quanta vontade eu tenho de te ofender Fujo, não sei porquê Que tu faz isso comigo Quero deixar de ter despeito e não consigo Porque sem te fujona eu não sei viver Todas as noites é a mesma agonia Tá tudo bem, mas de repente você some Estou perdendo a cabeça com você Estás amando no sentimento de um homem Todas as vezes que você me deixa só Desesperado eu saio à sua procura Pedindo a cabeça com você Pedindo a Deus que eu não me encontre com outro Pra evitar que eu comenta alguma loucura Fujo Fujo, tu sai à noite e só volta no outro dia Embriagada de passar na boi Por toda vontade eu tenho de te ofender Fujo, não sei porquê Que tu faz isso comigo Quero deixar de ter despeito e não consigo Porque sem te fujona eu não sei viver Vou se morrer com você Legenda Adriana Zanotto